Então pessoal, hoje temos aqui o Hélder, fez uma surpresa, é Hélder Pereira, ele que é o autor desta música e a letra de José Rico Gonçalves, um abraço para ele e o Hélder está aqui e vai continuar agora aqui a tocar uma musiquinha para vocês. Não se esqueçam, inscrevam-se no Facebook, no Instagram e no Youtube, lejinha oficial e também no Hélder Pereira, é verdade, gosto de escrever assim, Hélder Pereira, é facilito. Vão ter contigo. A este copo estou bem disposto, só me apetece cantar, mas só o cantar não chega, eu também quero dançar Quero ir ao baile marido, esta noite vai ser minha, vou mandar-te a passeio, lá no bairro de Lajinha Vão lá, não é que é? Este gato está maluquinho e parece ser minha, nem parece gritar, a moça é Lajinha Assim é uma Lajinha, até o bairro acabar, já são quatro da manhã, a gaita não quer parar Companheiros, folgasões, piutas é só escolher, vocês que são das moleiras que toda a gente a mexer Vão ter contigo, até o bairro de carro, até mesmo de avião, só para ouvir o Lajinha, tocar no cordião Este gaita está maluquinho e parece ser minha, nem parece gritar, a moça é Lajinha, a Lajinha e mais Lajinha Até o bairro acabar, já são quatro da manhã, a gaita não quer parar Ê, baileiros de macana, cá no bairro do Lajinha a todos, pulo ao pé, sapatos e sapatões, gastos até aos cordões Vamos lá ver como é que é, vai lá, vai lá Com a alvade das folgasões, miúdas é só escolher, vocês que são das moleiras que toda a gente a mexer Vou ter contigo, até o bairro de carro, até mesmo de avião, só para ouvir o Lajinha, tocar no cordião Vamos lá, como é que é, este gaita está maluquinho e parece ser minha, até parece gritar, a moça é Lajinha A Lajinha e mais Lajinha, até o bairro acabar, já são quatro da manhã, a gaita não quer parar Este gaita está maluquinho e parece ser minha, até parece gritar, a moça é Lajinha, Lajinha e mais Lajinha, até o bairro acabar, já são quatro da manhã, a gaita não quer parar Este gaita está maluquinho e parece ser minha, até parece gritar, a moça é Lajinha, Lajinha e mais Lajinha, até o bairro acabar, já são quatro da manhã, a gaita não quer parar Esta gaita está maluquinha, parece ser vinha, me parece imitar A música é as lajinha, a música é má lajinha Até o Edacardal, são quatro da manhã, a gaita não quer parar É isso mesmo, pessoal, aplausos para o Helder, faça barulho!